A CIDADE NO BRASIL O Público aberto de cores Esta cidade metou a noite pra se esperar Não existe o poder pra se esperar E se assim subiu em nós dois Já já posso correr Onde tudo pode acontecer Onde tudo pode acontecer Onde tudo pode acontecer Onde tudo pode acontecer Com a nossa Com a nossa Com a nossa Com a nossa E não vou, mais uma vez, terminar no palco Eu adianto, de uma garrafa Ouvindo vozes, sem lucidez O amor é um jogo, os cantados de folha Com fome, de viola Esses dias de vocês, já já gostou de vocês Onde tudo pode acontecer Me lembro a ver todo mundo Tua roça, tua roça Tua roça, tua roça também Tua roça, tua roça também 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 E se existe um vínculo entre nós todos Onde as outras comportem Onde tudo vai acontecer E o que leva a ver com a lua rosa 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 Música Música